Se você está com medo de comprar o livro, como multiplicar o seu dinheiro até transbordar, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu lembro como fosse hoje, sempre tive diversos problemas financeiros, né? Cara que sempre tive muita disposição para trabalhar, mas o dinheiro entrava assim pela minha mão, assim eu não sabia o que fazer isso. Várias vezes teve problemas com a minha esposa, né? Eu me cobrava muito que eu fosse um cara sem equilíbrio, né? O equilíbrio é uma coisa fundamental para você conseguir fazer o seu equilíbrio financeiro, né? E aí eu sempre fui um cara que gostei de pesquisar e pesquisando pela internet achei esse livro. Confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Um livro que ensina a ganhar dinheiro, vai ficar rico da noite para o dia, essas coisas assim. E comecei a pesquisar com uma riqueza de detalhes e vi vários depoimentos de pessoas comuns como eu e você, que começou a ler o livro, né? E hoje começou a ter resultados aí, ter uma vida financeira bacana. Além de ensinar, você abrir a sua mente, ensinar estratégias para você estar ganhando dinheiro também, beleza? E vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário. Tem um vídeo lá, do dono do livro lá, que explica tudo passo a passo. É muito importante você assistir. Se tudo que eu falo aqui você ainda ficar com dúvida, beleza? E conversando com a minha esposa, ela falou uma coisa muito importante. Fiquei pesquisando há bastante tempo. Ela falou assim, amor, se você quiser comprar, não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida é que segue. Acabei criando coragem e comprei o livro, beleza? Mas antes de falar do livro, eu quero revelar a grande mentira, tirar todas as suas dúvidas para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que ganhou o seu dinheiro fora, beleza? Se você está achando que você vai comprar o livro, que você vai ficar rico da noite para o dia, esse livro não é para você. É muito importante você entender e saber que você tem que ler tudo passo a passo para você saber como é que funciona e botar tudo em prática. Muita gente aí acha que, ah, comprei e vou ficar rico da noite para o dia. Não funciona dessa forma. Você tem que ser um cara aí focado aí para conseguir os seus objetivos e botar todas as estratégias em prática para você conseguir virar essa chave aí, beleza? Esse livro está sendo um sucesso nacional. Se você escrever aí o nome do livro no Google, vão aparecer vários sites falsos. Para você não cair os sites falsos, eu vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, no site oficial, direto com o dono do livro para você comprar com segurança, beleza? Falei comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala que clona cartão, recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 15 minutos, tá ok? E pelo boleto bancário, eu faço o pagamento 2 a 3 dias úteis. Mas uma coisa muito importante, gostaria de te falar, no ato da compra, você tem que colocar o seu e-mail corretamente. É importante que você olhe uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando o seu e-mail corretamente para você receber tudo certinho aí, beleza? Hoje em dia, minha vida mudou muito aí, essas técnicas que eu venho utilizando. O livro é a forma muito didática, é um audiobook, né? Você tem os áudios também, nem narrado, e você tem escrito, você tem sua opção aí de você estar da forma que você vai ler ou vai ouvir, né? Só você seguir o passo a passo, seguir todas as estratégias, que eu tenho certeza que você vai conseguir virar a sua chave aí, eu conseguir, nesse período, que eu comecei a usar a estratégia do livro, consegui comprar um carro velho, 2015 e 2016, estou conseguindo pagar minhas contas em dia, no curso meus filhos hoje pedem, eu consigo dar, beleza? E uma coisa que fez eu ter certeza para poder adquirir esse livro, ele tem uma garantia de um ano, caso você não goste do livro, você tem que ter um ano aí para pedir o seu dinheiro de volta aí. Uma coisa que, pô, se o cara dá a garantia de um ano, é porque o negócio é bom de verdade, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa, a minha intenção aqui foi fazer esse vídeo e dar meu depoimento humilde para você saber se o livro funciona ou não. Porque tem muita gente aí me contando mentira, ah, eu li o livro, em duas semanas eu fiquei rico, não entra nessa. Porque você tem que estudar, tem que ler, aplicar as estratégias, tem vários bônus muito bacana aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. tem planilha, tem muita coisa aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai somar muito aí para a sua virada de chave na sua vida aí para o dinheiro parar de voar da sua mão, beleza? Um abraço, fica na paz.